Bem vindos a mais um vídeo do canal E agradeço pelos 100 inscritos do canal E que o canal só venha crescer com isso E galera antes de começar esse vídeo Novo no canal Review games praticamente todos os canais do game fazem Mas esse será diferentão Vai chamar, vale a pena jogar E espero que vocês baixem o Youtube GAMIC por causa do Youtube Notificar melhor vocês E também espero que me sigam no Google Mais para ter acesso Antecipado aos meus vídeos E uma enquete sobre o que vocês querem nos próximos vídeos Beleza? Então bora pro vídeo Bom, por onde devo começar essa review? Ah tá, então comecei a reprodução demais Navegando encontrando crata Saqueando navios Encontrando tesouros Matando, saqueando Viajei demais agora Apresentarei primeiro os personagens então Mesmo não ter desbloqueado todos eles Eu primeiro é o Babakê Praticamente o dono do jogo Sério mesmo Ele além de ter o nome A foto de capa A criatividade hein Mas ele com certeza É um dos melhores personagens Pois ele é ataque por todos os lados Com seu machado em fúria E isso é muito da hora Entre os jogos E também temos a Valvíria Ou então Valkyria Chame como preferir Se bem que ela lembra alguém Só que não tô lembrado Bom, essa personagem Encontramos traços de índia guerreira Por causa da sua pena na sua cabeça Uma coisa muito da hora nela É aquela luta com um tubarão em mãos Fala sério Você não esperava por essa Já os próximos personagens Eu não sei nada dizer Porque ainda não desbloqueei Mas não podemos Eu não posso comprar também Pois eu teria que pagar Um crédito ali Um crédito aqui E eu não tenho dinheiro Então possivelmente Vamos ver vídeos aí com vocês Pra tá analisando Ele ficando mais fácil pra mim Só vou analisar mesmo Tá bom então Primeiro temos Que diabos cacacaliam Mas que diabos de nome é esse Quem foi a mula De ter colocado esse nome Esse é o tal do mula Tá né Já que não estou aqui pra julgar ninguém Bom, nesse personagem Tem um aspecto de homem Das cavernas misturado com o pescador Pois ele usa um peixe pra lutar Já Momoku Ela é uma personagem com a aparência Que ganha suas garras Para lutar Tomando ela a mais furiosa do grupo Sasata Ela usa o seto de arma E acho que ela é a única Que usa magia Sem precisar perder o poder E por fim Temos o Barbaoshi Nem falo nada sobre o nome O que parece é que ele é igual O Barbaoke Só que parece um viking Por causa do chapéu Ou um dos sete anões Essa foi a análise dos personagens Grande coisa né Mas não vem reclamar Pois como eu disse Eu não tenho esses personagens Nesse jogo encontramos Uma variedade de coisas para fazer Além de atacar todo mundo na arena Podemos fazer conquistas E ganhar diversas coisas Que encontramos no game Também podemos participar dos eventos E criar salas Para jogar contra os nossos amigos Isso é mais que legal Mais um ponto Vamos agora A frente Os especiais Mesmo assim O jogo não tem peso Isso é muito bom Entre jogos de gráfico E uma boa trilha sonora E além disso tudo O jogo nem tem O que é na jogabilidade Nem o peso Esse jogo merece sim Que você jogue e se divirta Como eu não gosto de dar notas E fica no seu critério Se joga ou não E dê a nota a você Eu vou adorar ler o seu comentário Beleza Mais um final de vídeo galera Então Só para estragar o seu dia Uma notícia Os vídeos foram postados na sexta-feira Pois eu ainda não tenho tempo Para editar os vídeos E ainda estou aprendendo Mexendo o Sony Vegas E esse vídeo Começa a mostrar O canal ainda não morreu E ainda vai continuar Beleza E eu só quero falar Para vocês Que muito obrigado Pelos 100 inscritos E para quem quiser Bater um papo comigo E conversar nos comentários É só deixar o seu comentário Que eu vou estar respondendo Beleza E isso é só Valeu por ter me assistido Tchau 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 Tchau